Então vamos começar os trabalhos, né? Nossa, olha só Meu Deus, de onde será que é isso? Ah, isso aqui parece que era daqui, ó Ah, tá, não, então não vai pro lixo não Dá pra aproveitar Quem sabe um dia, ó Ah, tá, isso aqui era daqui Beleza, então vamos guardar Vai ser útil pro futuro Vamos ver isso aqui Isso aqui a gente vai juntar pra pôr fogo Isso aqui, um pouquinho Veio até uns pedaços de ferro aqui Que que é isso, gente? Coisa estranha Isso aqui não pode jogar fora não Que é o original do carro ainda Porém tem que dar uma boa lavada Olha aí A gente chega aqui nesse pneu churro de encardilho e tira aqui É, tá bem feio Então aqui tem esse negócio feio aqui Que a gente vai jogar no lixo E tem esse aqui que também vai pro lixo O que mais tem pra gente jogar no lixo? Isso aqui vai pro lixo Ah, isso aqui não vai não Esse aqui é o braço do limpador do parábio de traseiro Isso aqui a gente aproveita Ó, já diminuiu o lixo aqui Ei, minha água quando chegar aqui, hein? Nó Vou tirar essa forração completa aqui Essa forração completa aqui Esse banco aqui que tá amarrado O que que é isso, gente? Parece que amarraram o banco com corda Nossa, que coisa, hein? Então vamos arrancar isso aqui E vai dar uma melhorada Bom, e a corda que tava segurando o banco, né? Ó, a gente pega isso aqui E vamos pôr aqui nessa fogueira aqui, ó Vamos virar uma fogueira Tinha uma sacola cheia de santinho de candidato Nossa, seu Deus Vamos pagar aqui na nossa fogueira Agora eu vou tirar esses bancos daqui, né? Tá bem feio E vamos arrancar Ó, já tivemos o primeiro problema Esse parafuso aqui distorceu E esse aqui quebrou Olha que coisa, hein? É isso aí Pra soltar o banco Vamos ver se vai dar sorte com esses daqui agora Ó, começou bem Do lado de cá quebrou os dois Então seja, de quatro parafusos, três quebrou É isso aí Olha aqui E agora? Então o lado de cá tem um parafuso E o lado de cá tem um parafuso também É isso aí Ó, e aqui, né? Olha lá Era quatro parafusos Tinha dois E estragou dois Rebentou dois Olha aqui os parafusos aqui Então aqui também Mais um problema Parafuso quebrou Não distorceu Normal Agora vamos arrancar que eu sinto ali Tá bem feio E bota feio nisso Ó, então a gente vem aqui Tira essa feiura Olha aqui Quanta feiura Nossa Isso aqui nem sai Prendeu muita sujeira Porém sem o banco Vai ficar bem mais fácil de limpar É isso aí Ó, aqui tem que juntar um pouco da sujeira com a vassura Não vai dar um pouco dessa poeira aqui Tem um trenzinho colado aqui Parece que é silicone Vou jogar álcool aqui Para tirar o cheiro de gasolina desse carro Nossa Deus O cheiro ruim É cheiro de gasolina Deus me livre Passar o paninho com álcool aqui Para dar cheiro de álcool no carro Nossa Cheiro de gasolina Ninguém merece Ser ruim para lá É isso aí Bom, então agora Eu vou desmontar essa parte interna aqui Para ver o que está por baixo desse tapete E a primeira coisa que eu vou fazer É subir o carro na rampa aqui Para entrar de barco Para destorcer os quatro parafusos Que fica no assoalho por baixo Quatro parafusos de cada banco Então eu subi o carro aqui Vamos ver o que está acontecendo Então para soltar o banco Não tem segredo não Um Dois Três Quatro Quatro parafusos de cada banco Só deitar debaixo do carro Estorcer para puxar o banco para cima Não tem segredo não E o primeiro já quebrou Então está aí Eu tirei debaixo os quatro parafusos No meio de oito parafusos Quatro cada banco No meio de oito parafusos Não quebrou Mas então agora vamos tirar esses bancos aqui E ver o assoalho do carro Arranquei esse tapete aqui Tirei esse console aqui Já tem vídeo no canal Tirando esse console Primeira peça aqui Uma peça a menos Você tem uma bolsa lá O energúmeno Colocou isso aqui É doido Nossa O que foi para o trem? O energúmeno fez isso com o carro O que tem eu para salvar o carro? Nossa gente Para segurar só de encaixar Soltei aqui E aí depois de solta Eu consegui passar por baixo aqui Para ficar livre Arranca logo isso aqui E vamos tirar o trem Para que guardar isso gente? Pô é doido Cinco centavos Um prego Nossa agora tem um parafusinho Pô é doido Para que guardar isso? Guardar prego? Vamos tirar Ó tá Tava bem ligado aqui o fio Muito bem Agora eu preciso tirar Esses quatro parafusos aqui Um Dois Três Quatro Alguém vai me falar Que isso aqui no agente Deu rei? Com a ré do lado da primeira? Será que alguém vai me avisar? O que é isso? Parece que é rádio Meu Deus do céu Tem uns 30 anos Que eu não escuto um rádio O que é isso gente? Nossa Eu não sabia de rádio aqui Sai para lá o trem Viu? O que é que eu quero com isso? Está louco? Ah não Serve para tampar o buraco É verdade Para tampar o buraco Serve Viu como é que arranca? Nesse modelinho Soltei isso aqui Quase todo mundo quebra isso aqui Porque eu não vi aqui o parafuso lá Tem que soltar aqui o parafuso Lá por baixo Está aqui Para soltar isso aqui Você vai puxar aqui Até quebrar tudo E não sai Porque eu não vi o parafuso É isso aí Olha Olha que coisa Nossa Ai que alívio Nossa Deus Que vontade de tacar fogo nesse fio É isso aí Melhorou um pouquinho E isso aqui O que é isso? Olha Que bom que saiu Um papelzinho da caixa Um tremzinho aqui Outro aqui Lugar de depositar lixo Muito bem Agora vamos tirar esse tapete aqui Está feio demais Não me livre Então Vamos puxar Vai sair lixo Daí é doidado Antes de puxar o tapete Não pode esquecer Que tem que tirar essa régua aqui Tirar esses parafusos aqui E esse daqui Antes de tirar Tem que arrancar isso aqui Dois lados De lá de cá E lá de lá Aí está solto o tapete Só puxar não é colado não Acho que eu vou dar uma varredinha Nesse tapete aqui Antes de puxar ele Tirar um pouco do lixo daqui Antes Nossa Deus Então eu vou tirar o lixo aqui Um lixo solto maior Saiu daí Agora puxar as duas réguas Daqui do canto E O energúmino colou aqui Meu Deus O que é isso? Vou pendurar isso aqui de novo Só para não ficar solto Aqui dentro do carro Depois eu vou trocar assim Tem um bicho ali Aninho Eca Três No meio da minha desmontagem Eu estou mexendo aqui Eu estou vendo um morro aqui O que será isso aqui? Será que isso é só é amassado? Ai 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 Um morro aqui Arrancar essa régua aqui Aqui do trem lá Puxa esse tapete Para ver o que é isso Tem um trem errado aqui Tem desse jeito não Ai 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 Será que está engripado Esse parafuso? Ai ai que coisa O parafuso está aqui Tem uns trinta e tantos anos Primeiro de quarenta anos já Vamos tirar a régua aqui O que é que está por trás daquele morro lá Está estranho que negócio Esse trem tem aqui Fio de som Ah tá Nem estava ligado no som Só ocupando espaço mesmo O que é que tem aqui Para o bar desse trem Tem um trem errado aqui Que isso Que isso Que Ui Uma barata Ai meu Deus E e Tem um problema aqui Vamos tirar para ver E temos os tais tapetes Que eu detesto Outro trem que eu não gosto Tem um encar de jeito aqui não Tem que ser encar arrumadinho Para usar tapete Vamos ver O que é isso aqui mesmo Ah Aquilo que o povo manda fazer É tampar com fibra Aqui ó O que acontece Quando tampa com fibra Olha que beleza Tampar com fibra Está vendo Vocês estão mandando para fibra Para tampar buraco no carro Ai meu Deus É barata Ah que coisa Tem um buraco aqui Que arte Meu Deus Começar a lanternais Que coisa Não É isso aí Então é isso O que que já teve de gente Mandando eu usar fibra Para arrumar a sua É isso aí O sua É consertado com fibra Está vendo aí Que coisa Ficou bom Arrumou o que Nada Olha isso Quem mandou para consertar A sua Sualho com fibra Está aqui a resposta Quando alguém me falar em fibra E o sualho Viu A resposta está aqui Foi consertado com fibra E aí É isso aí Está bem feito Aqui tem um negócio de fibra Ó Ó Aqui tem uma pancada aqui Isso que vai soltar tudinho Depois eu tiro Tirar aqui Uma coisa que eu não gosto De usar nesse tipo de carro De jeito nenhum É isso aqui ó Sem favor Olha aí ó A utilidade disso aqui É enferrujar o carro Mais nada Jogar aqui na minha montanha de fogo Porra aqui Não sai se não tirar o painel Eu tive que cortar ele ali E quando eu tirar o painel Eu arranquei lá de trás E toda vez que você quiser Que alguém Arruma o carro com fibra Que você mandar alguém Arrumar o que você quiser arrumar Lembra disso aqui ó Foi consertado com fibra Viu Lembra bem disso aí Será que eu vou usar A capa em banco A gente pega a capa do banco Pega isso aqui Faz assim ó Que beleza Ó Capa de banco A gente faz desse jeito aqui ó Tá vendo Ó Olha só Tanto que eu gosto De capa de banco Ó Ainda tem mais uma cordinha aqui Pronto Mais um que vai pra fogueira Tá vendo É isso aí Olha que coisa que vai pro lixo Aqui ó Qualquer coisa é melhor Do que uma capa dessa aqui ó A gente pega isso aqui E vem com isso aqui pra fogueira Não me pede não Que eu quero atacar fogo Ó Pronto Mais um pro incineramento Vai pro lixo Põe em fogo Ruim por ruim Desse jeito aqui Tá melhor que aquela capa horrorosa Deus me defenda daquilo Você até é doido Fala em capa comigo não Que eu saio correndo Desse modelinho Ó Aí Aí Tá vendo Desse modelinho Que funciona Remenda mais com fibra Viu Remenda mais com fibra Tá vendo aí Põe fibra mais pra remendar o carro Aí ó Que conserto bem feito Tem o tanto de gente Que teve mandando eu colocar fibra de vidro Na Belina 4x4 Quando eu tava aqui ó Só coloca Aí ó Bem consertado É isso aí Ó Então é isso aí A carro de 4 mil reais É isso aí ó Coloca uma fibra de vidro Joga um tapete em cima É isso Então não me serve É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí O pessoal aqui do Goiás Fica que checa por poucos minutos Então é isso Com capa de banco Com capa de banco Num carro Aí tá A minha demonstração De amor Com capa de banco Viu É isso aí Tchau Tchau Tchau